Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais um programa aqui na ESA sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Desta vez, olhando os principais fundamentos da sua lei e suas implicações no dia a dia, em especial também para a figura do advogado. Afinal de contas, boa parte dos programas que a gente vê estão olhando muito mais as outras áreas das empresas ou para quem a gente presta serviço. E a nossa própria profissão? Como fica? Quais os cuidados que a gente deve ter no dia a dia, como advogados, seja de escritório, seja de departamentos jurídicos? Venha participar desta jornada e iremos aprender muito juntos, tenho certeza. Muito obrigado.